Na verdade, o mercado de game, ele cria problema de pesquisa científica e a pesquisa científica acaba também criando novas funções para que os games possam aplicar. Ao mesmo tempo que a gente já está jogando, já tem ali um problema científico que pode virar uma nova tese de doutorado, uma inovação. Essa conferência é uma conferência acadêmica de inovação com muita participação de empresa, com muito viés de empreendedor. Nós temos mais de 80 pequenas empresas que desenvolveram jogos inéditos, que estão aqui depois de passar por um processo super concorrido, para apresentar para o público pela primeira vez o game deles. E o público que está jogando esse game é de todas as idades. Uma das tendências mais fortes, então, que eu acho que vai realmente bombar nos games nos próximos anos é a realidade virtual. A minha empresa vem trabalhando com isso, com o Oculus Rift principalmente, e as outras empresas grandes também já começaram a entrar nesse jogo. Eu acho que a realidade virtual é realmente o que vai pegar. O que eu espero é que o mercado brasileiro consiga crescer, ser reconhecido aqui e lá fora, eu ia adorar se também investisse mais em coisas artísticas, em coisas que tenham algo para dizer, que usasse todo esse poder de produção dos jogos aqui, que é um poder fantástico para criar essa indústria brasileira e fazer o que a gente não tem feito em décadas. Para mim, a tendência dos jogos hoje são os jogos indie, os indie games. Estão muito mais bem vistos pelo mercado e os jogadores da grande maioria têm visto os jogos indie como uma oportunidade de você conhecer uma jogabilidade diferenciada, de você conhecer produtos completamente diferentes daqueles que são vinculados nos jogos triple A, nos grandes mercados. E a outra coisa também que destaca o mundo dos jogos indie é a facilidade que hoje nós temos de desenvolver jogos indie, de você juntar um grupo de amigos e conseguir desenvolver o seu próprio jogo, você conseguir inovar em cima da jogabilidade, em cima da arte. Então assim, se a gente for olhar alguns caminhos possíveis para os jogos, se a gente está anotando, um, seria cada vez ter o jogo mais presente na nossa vida, cada vez ter o jogo não só no aprendizado, não só para divulgar uma questão séria, mas o jogo quando tem um momento de espera, uma hora que eu posso ter uma atividade de lazer. Acho que uma outra tendência que a gente está vendo super aqui na SB Games, dá para ver, que é o passo que a gente tem jogos super produzidos, praticamente um cinema, tem jogos muito bons e que são muito simples, feitos por pessoas que tipo um grupo de pessoas, quatro, cinco pessoas se reuniram e fizeram, eu acho que isso é uma coisa legal para caramba e hoje com distribuição online a gente pode passar e pode chegar até o público. E uma terceira tendência, outra coisa que dá para notar aqui na SB Games, não só essa coisa de usar óculos de realidade virtual, mas a gente usar essas pulseiras, essas coisas que a gente chama de wearables, esses vestíveis, você pode, ah, eu vou correr, eu quero correr 10 quilômetros, então eu coloco uma pulseirinha no meu pulso e em vez de eu ficar com um treinador falando você tem que correr, você tem que correr, eu fico brincando de correr de zumbi, de fazer alguma atividade física que tenha um viés de jogo. Tchau. 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 Tchau.